Hoje o tempo voa o amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isto valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão, eu vejo o novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera.